Tanto relação sempre dia com a Alemanha, e ao triste que a Sira cancela, termina a cooperação bilateral, e durante a campanha, Verde e a oposição se prometem a me barcar o governo, a me restaura o programa bilateral ao Timor. Tanto o mesmo objetivo é ser para a Alemanha, para o lobby, para restaurar o programa bilateral ao Timor. Eu espero que a Sira reestabeleça a presença física no programa bilateral Alemanha. A parceria agora, o que eu considero é a continuação da parceria, apoio do governo Alemanha, diretamente do governo Alemanha. O relatório chega na enciclopédia humana. O relatório chega na enciclopédia humana. A enciclopédia humana ainda não é uma Timor, ainda não é uma história, mas é uma sofrimento. A gente precisa aprender para prevenir o conflito passado. E a conflito, não é uma atmosfera também. Apoio do Zia e Zeta, já começa a integração, conteúdo do relatório para o ensino superior. No ano de 2021, o projeto é a Hulalos. A Hulalos, entre o CNC e a parceria do Zia e Zeta, é a parceria de um paz. A história é o sucesso da parceria entre instituições nacionais e instituições internacionais. No princípio, o nosso fundamento é a parceria da educação. Estudantes são atentos de aglutas quando a história é passado. Quando a sociedade ultrapassa o passado, então a gente tem a ideia de que os direitos humanos não é, então a gente cria paz não é, a gente prevê a conflito não é. A gente tem que investir na educação e investir no futuro. As temperature de 250 milhões, o객anismo político Identizado e combate formado na TARDIS do Takero近 Sea. Le stupido na Timor-Leste tem mercadoànhâtre. Perseguiçao do trabalho de Filipeuno atrás de um gen康 morso. Inclusive o sistema das おra置ório, ainda da espaço para quemgmentego Mystaires, O que é o sistema de segurança? O que é o sistema de segurança? O sistema de segurança e transporte de segurança. O sistema de segurança é também apoiado o apoio de segurança quando Timor realmente precisava. O sistema de segurança, particularmente, que a GIZ também investiu em agroforestry, em desenvolvimento de desenvolvimento. E, talvez, o mais visível signo da companhia, é o Berlim Necroma. E acho que todos esses diferentes componentes se juntam para fazer uma contribuição muito grande. Eu desejo a GIZ o melhor, e também todos os partenhos de Timor-Leste que a GIZ e a companhia da companhia tem investido em nos últimos 20 anos. Viva Timor-Leste! Viva GIZ! Mundo Tomac! A GIZ, a Hupart, a ONU, estamos juntos, e estamos muito contentes com a parceria com a GIZ. Música 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 Ásimas Estamos que meus amigos no sólo no meu fome no que unan E conflitos bot la lima E a tenerai E então Zajet lixo si Koper sena limaña Mai Zajet E então Então, eu vou fazer o que a promovia a comunidade, a sociedade, e a gente só me torna a ser. A gente pode promovar, desenvolver a comunidade, a comunidade é a matemática. A gente pode fazer a matemática, a gente pode fazer a domínica, a gente pode fazer a domínica ou a gente pode fazer o programa. E o programa nos alinhou o governo no programa e depois de 2010 o governo nos adotou o programa e depois de desenvolvimento a 10 cumpridos. Depois de 2018, a área de intervenção para promover a paz no domingo foi um resultado novo. Então, o governo nos adotou conflitos com os músculos. A vítima do governo é o feto-olabare. Então, o programa nos adotou o programa para mudar a intervenção para a área de foco situado. Então, depois, nós promovemos o programa de prevenção da violência contra o feto-olabare para ser o laberinto por esse processo de desenvolvimento. A violência é um crime público. Então, ele é um crime que o violência não se vale a violência, mas é uma violência. A CIDADE NO BRASIL A gente não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer isso. Depois, sempre há conflitos com a gente. Sempre provocando conflitos, eles são. A gente não tem que fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Onde está a gente, a gente tem que fazer isso. e a violência pela violência. A gente não tem que fazer isso, mas não é que a gente não tem que fazer isso. a autoridade local que a gente tem que lidar com violência baseada por gênero no nosso sexual aranjamento. Então, a gente tem essa informação essencial para a minha espalha ou não para a minha jovem maluco, que a gente tem que lidar com a gente que a gente tem que respeitar a nossa jovem, que a gente tem que respeitar a nossa partida. Para a família, a gente tem que lidar com a gente, que a gente tem que lidar com a gente, que a gente tem que lidar com a gente. A gente tem que lidar com violência não, que a gente tem que lidar com os que a gente tem que lidar com a gente. A gente tem que lidar com a gente e um noto autoridade local, mas estamos protegidos para proteger da presença de para a minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Oye, CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o Centro de Juventude de Esporte? Eu já sou a Secretaria de Estado de Esporte de Programa Barra que eu ligava para o programa para a juventude no União e eu sou a serviço com o Centro Juventude de Cétera. Eu sou a serviço para a ONG, A gente tem uma empresa de engenharia, a sociedade civil, e eu estou fazendo um programa de desenvolvimento. E o programa é muito bom. E a gente quer que eu tenha um trabalho com a gente, a gente vai continuar com a gente, a gente vai continuar. A gente vai continuar. A gente tem que fazer um trabalho com o trabalho, mas depois, a gente vai continuar. A gente vai continuar a implementar, mas o resultado é muito bom. A área é mais larga do estéril, não é? Isso significa recurso para a área marítima. Agora, isso é o potencial da área marítima. 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 A presença do GIZ é a área de capacitação para os tripulantes. Isso é o potencial da área marítima, portoário, e a instituição que seja relevante, que assegura o movimento da exploração da área marítima. O projeto de IAZ é a vontade de tomar e ter apoio para o centro de unidade de formação para o marítimo. O projeto de IAZ começa a ter uma oportunidade e também o estabelecimento da Unidade de IAZ é o projeto de IAZ e o projeto de IAZ é qualificado para competir na área marítima e a área marítima. Nós, ao mesmo tempo, globalmente, o mundo toma. O projeto de IAZ é o projeto de IAZ é o projeto de IAZ. O projeto de IAZ é o projeto de IAZ é o projeto de IAZ. Temor é bem. É bem-vindo. É bem-vindo. O projeto de IAZ é o projeto de IAZ para o Drama de IAz. O projeto de IAZ ge Jonson Claro, para a coisa semelhalar para o emprego para nadar offriagem. Onde você é? Onde você é? Onde você é? A formação da maritima é a forma de ser uma ciência natural. A educação é uma ciência natural. Mas, para que você seja serviço de trabalho? Como você é certificado? Então, quando você é certificado, você é formação e você não é certificado. Você é certificado e você é legal o serviço de trabalho. Quando você é certificado, mesmo que seja serviço de trabalho, quando você tem a lei de que você não tem serviço de trabalho você é certificado, você é certificado. você é certificado e você é certificado. Onde você é certificado? A formação da maritima é que você tem que usar equipamentos de vida. eu tenho que usar equipamentos de vida Você é certificado para que você tenha a vida de trabalho. Você pode fazer equipamentos de vida, ou você pode usar equipamentos de vida. Você pode fazer equipamentos de vida. e, como eu vi, não me engano mas o cenar de marioninski. Se me engano da 75% de pessoas, 40% de gente que soube. Porque há equipamentos que não são como fazer. Se me engano tiver equipamentos, se me engano não tem tudo o que está no acesso. A CIDADE NO BRASIL 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 CHAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. E a área remotas. Mas é que a gente encontrava a terra como composto. Mas é o que eu vou fazer. A gente vai fazer isso. É um monte de água. É um monte de água. A CIDADE NO BRASIL município seluco aposta o seluco lima ratos do livro e tal tudo a saiba município seluco barmano tutu balcão os palos nessa vantem e me look a no futuro no programa de maia colina fati a muito local e comunidade orgulho orgulho ea 2019 nem produz tamanho ea 2020 balon reta a comunidade é a cada cacá ida balon reta ampa tribo lima ribo laparribo tosse polo rio valeu se polo rio é orgulho vai a ver o futuro no programa de maia implementação ia suco olhar a de cabra de cima pois tu venha ali a agradecer a 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